Oi gente, eu tô aqui pra mais um vídeo do meu canal Então hoje eu e minha mãe e minhas filhas vamos ir lá fora no quintal pra fazer um piquenique com elas E vai ser muito legal Então se você quiser ver esse vídeo como que vai terminar Deixa seu like, se inscreva no canal e curta meus vídeos Então bora lá pro vídeo Nossa, todas prontas, maravilhosas, bonitas e cheirosas pro nosso piquenique Sim? Uhum Meu Deus, quanta menina Mãezinha, mãe A Estela tá comendo uma maçã também Hum? Sim E a Liz, outra maçã? Uhum Outro pedaço? E a Ela, o que que a Ela vai comer? Uma laranja Uma laranja, a Ela, pra você E pode dar esse outro pedaço ali pra Isa Mais um pedaço de laranja pra Isa Que tá aqui, ó Eu vou comer esse bolinho Muito bom Que delícia Mini Minoca também tem maçã Vem, Mini Quer a Estela? Um pedacinho de pera? Hum, mamãe Vová, tá uma delícia Que ela é isso? E a Isa, tá tudo bem aí? Sim Meu suquinho, que não tem nenhum açúcar Será? Não tem esse? A pessoa tá comendo maçã Come uma cenoura, Sofia Que cenoura boa, hein? Quer maçã também? Come a maçãzinha Comenta? Tchau During the picnic I'm jumping a little In my trampoline Agora nós vamos ter a hora da leitura No picnic If you give a pig a party If you give a pig a party If you give a pig a party Meu Deus Não vai começar o livro não She's going to ask for some balloons When you give her the balloons She will want to finish She will put on her favorite dress Then she will call all her friends To invite them to the party Her friends wanted me to be home On the way She will start a game Of hide and seek Here it goes And she will have to make dinner When she will want to have a sleepover She will wear blankets And pillows For everyone Oh Look at this Uh-huh When she sees the pillows She will probably start a... Guerra de travesseiro Pillow fight Guerra de travesseiros Pillow fight A fox A fox A fox Loucona When she will make a... When she will make a... Four trees Oh my goodness Gracious She's going to ask you... For a... Party Acabou The end Ó Eu peguei esse daqui, ó Ah Good job Bom Já comeu No piquenique Já brincou um pouquinho Com as meninas E já leu Agora a gente já pode entrar Já Então deixe seu like Se inscreva no canal E curtei meus vídeos Tchau, tchau Até o próximo vídeo Mas quem que gostou Deixe muito like Beijo Tchau